Decepcionada não uma, nem duas, mas três vezes no amor, Isadora resolverá deixar sua vida em campos dos goitacazes para estudar moda na França, mas Davi tem um truque de mágica que pode impedi-la, será que ele vai conseguir? Nos próximos capítulos, na novela Além da Ilusão, após encontrar um terceiro amor e perceber que também se trata de alguém com o caráter dúbio, Isadora resolverá literalmente jogar o romance para escanteio e começar a focar mais em si mesma, decidindo fazer uma viagem que abalará a todos. Isadora embarcará rumo a França, onde pretende estudar e se lançar como modista, mas Davi não desistirá tão fácil do seu amor não, e fará algo além dos seus truques de mágica para trazer a sua amada de volta, o que resta saber é se não será tarde demais. Com o plano de Joaquim e das vedetes em ação, a vida de Isadora se transforma em um verdadeiro caos, afinal Isadora acredita agora que o homem para quem ela se entregou é na verdade um crápula que abandonou a namorada grávida. Joaquim, claro, ao perceber que ganhou a parada, corre para tentar ganhar o amor de Isadora, mas se lasca também, já que a modista avisa que para o vagabundo ela também não volta. Sendo assim, Isadora embarca em um terceiro romance, Nalcinho, um motoqueiro rebelde que chega na cidade de Campos dos Goitacazes. Porém, esse romance, assim como os outros dois, não dura muito e Isadora dá um chega para lá no seu terceiro pretendente. Enquanto Davi fica pensando em uma forma de reconquistar Isadora e provar que tudo não passou de um golpe de Joaquim, isso claro sem revelar sua verdadeira identidade, né? Isadora mostra o quanto está decepcionada com o amor, falando com sua tia, Heloísa. Ah tia, eu realmente percebi que amar não é para mim não, deveria ter seguido meu coração desde o início, lá jovem, toda chorosa. E Heloísa, por sua vez, diz, não fale assim Isadora, às vezes nos decepcionamos, mas você é jovem, não pode fechar o seu coração dessa forma? Isadora então fala, mas eu vou tia, eu vou mesmo, eu vou fechar o meu coração, pelo menos por enquanto, primeiro eu namoro o Joaquim, totalmente controlador e ciumento, que queria tirar a minha liberdade, depois eu acredito que encontrei o amor verdadeiro nos braços do Rafael, que é o oposto do Joaquim, pelo menos parecia ser, né? Até eu descobrir que ele abandonou a namorada grávida, agora o Nelsinho só queria me levar para a cama, não tenho sorte mesmo no amor tia. Heloísa, se aproximando da sobrinha, fala, olha, o Joaquim nunca foi grande coisa mesmo, ele era um pulha, esse Nelsinho também dava para ver a quilômetros de distância que ele não prestava, mas sabe que o Rafael me surpreende até hoje, eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer algo do tipo, não mesmo, viu Dorinha? Isadora lamenta, para você ver tia, para você ver como são as coisas, não dá para confiar em ninguém mesmo hoje em dia, e principalmente, não dá para confiar no amor. Heloísa, vendo a tristeza da sobrinha, a abraça muito forte para consolá-la, a Rosa de Leônidas aconselha, mas erga a cabeça, não se abale, você tem uma vida repleta de conquistas e muitos amores pela frente, você é uma ótima diretora de vendas, está fazendo sucesso na tecelagem, tem que seguir com a sua vida, Dorinha, você ainda tem muito pela frente. Isadora então revela, realmente, eu sei do que sou capaz, e até por isso que eu tomei uma decisão tia, Heloísa pergunta qual decisão é essa, e Isadora completa, eu vou deixar campos dos goitacazes, a Rosa de Leônidas questiona, como assim Dorinha, para onde você está indo, e como você vai deixar campos dos goitacazes, você trabalha na tecelagem, e tem uma vida promissora aqui, não me diga que você está pensando em morar na vila operária, está Dorinha? Isadora fala que por mais que ela goste da vila, não é nada disso não, eu amo a vila, mas eu não quero ir embora só de campos não, eu quero ir de lá também, eu não preciso mudar o rumo da minha vida, ah tia, aqui o Joaquim e o Rafael vão continuar brigando e tentando me conquistar, eu não quero ser uma peça de um jogo, Heloísa diz que entende, mas questionar a sobrinha se essa não é uma decisão muito drástica, largar justamente o emprego como diretora de vendas que ela tanto batalhou para conseguir, para onde você vai meu amor, e o que é que você vai fazer? Isadora então explica para a tia, eu vou para bem longe tia, para bem longe, eu sei que é duro deixar o cargo de diretora, mas eu preciso me renovar, eu consegui ganhar um concurso que jamais imaginei que conseguiria, desenhar as roupas do teatro de revista, eu vou estudar moda, eu vou ser uma modista, Heloísa fala que realmente a jovem tem muito potencial, mas ao mesmo tempo se preocupa, Isadora, a faculdade de moda prestigiada que eu ouço falar nas rádios ou leio sobre nos jornais, fica na França meu amor, Isadora então revela a tia, pois é para lá mesmo que eu vou tia, eu vou para a França, Heloísa então lembra a sobrinha do que está acontecendo na Europa, e Isadora afirma que já tomou a sua decisão, eu só preciso comunicar a mamãe, e eu também quero que ela tome conta do meu desligamento da ticelagem, mas eu não quero que ninguém saiba dessa partida sem ser vocês duas, Heloísa abraça Isadora, que logo em seguida conta tudo para sua mãe, Isadora então se inscreve no curso de moda e compra suas passagens para a França, o que devido a situação da Europa preocupa tanto Heloísa quanto Violeta, a mãe de Isadora comenta com a irmã, não tem nada que tire da cabeça da Dorinha essa ideia absurda de ir para a França, Heloísa então diz, olha eu tentei explicar para ela Violeta, eu tentei mesmo mas, ai sabe o que me incomoda, é que se ela estivesse fazendo isso por um sonho, até eu falaria, nossa isso vai fundo Dorinha, mas não, ela está fazendo isso para fugir do amor, Violeta senta ao lado de Heloísa e concorda, realmente minha irmã, realmente, e olha parece que essa é a sina das mulheres da nossa família, fugir dos nossos amores, Heloísa pergunta se ela está falando do Eugênio, e Violeta diz, do Eugênio, do Leonidas, porque todo mundo sabe minha irmã, que você é apaixonadíssima por ele, Heloísa fica irritada e fala, não vamos falar da minha vida agora Violeta, temos que dar um jeito de fazer a Isadora desistir dessa viagem, Violeta sem esperanças diz, que jeito minha irmã, que jeito, quando a Isadora bota algo na cabeça não tem quem tire, Heloísa então tendo uma ideia, fala, talvez, talvez tenha sim, talvez tenha quem tire essa ideia maluca da cabeça da Isadora, Violeta fica sem entender e pergunta quem, e a rosa do Leonidas responde, o seu grande amor é claro, o Rafael, Violeta se levanta espantada e fala, tá querendo que minha filha volte para os braços de um homem que tem um filho com outra, filho esse que ele abandonou, Heloísa também se levanta e rebate, Violeta, vamos ser sinceras, nós duas sabemos que essa história está muito mal contada, você mais do que eu conhece o Rafael e sabe que ele não seria capaz de tal coisa, é só ligar os pontos, quem trouxe as vedetes para a cidade logo depois de passar um longo período de férias fora de campos, Violeta fica pensativa e diz, você está querendo dizer que foi o Joaquim que armou toda essa algazarra? Heloísa sorri e diz, mas é claro minha irmã, é claro, ele nunca aceitou perder a Isadora, agora o que precisamos saber é o motivo do Rafael ter falado que o filho é realmente dele, tem algo aí que não se encaixa, mas isso a gente vê depois, o que precisamos fazer agora é impedir que a Isadora viaje e o único que pode fazer isso é o Rafael, Violeta concordando fala, você tem toda razão minha irmã, o Rafael é o único que vai conseguir tirar isso da cabeça dela, vamos falar com ele, será que o Rafael vai conseguir mesmo fazer com que a Isadora desista dessa viagem? pra saber, basta ficar comigo até o final desse vídeo, afinal, não custa nada, mas antes, dá aquela moral pra gente vai, já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, só assim o Youtube te avisa sempre que sair um vídeo novo na novela Além da Ilusão, me diz uma coisa, na sua opinião quem ganha em uma batalha de beleza, a Violeta, a Heloísa ou a Úrsula, me conta a sua opinião aí nos comentários que eu quero ficar sabendo, aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que a gente pode escolher o seu comentário pra falar nos próximos vídeos, tá combinado hein? Neuza Vasconcelos comentou, adoro o seu barulho do beijo, se você gosta, então tá um beijão aqui pra você, Neuza, e muito obrigado pelo seu comentário, e Maria Carmen Machado comentou, Davi merece ficar com Isadora no fim da novela, eu sou de Caxias do Sul, terra da uva e do vinho, que beleza Maria, eu adoro um vinho, muito obrigado pelo seu comentário e um grande abraço pra você, e agora voltando pra nossa história, na casa de Davi, ele mais uma vez treina seus truques, acompanhado de Augusta, quando ouvem batidas na porta, quem será? diz o mágico se dirigindo a porta, Dona Violeta, Dona Heloísa, mas que surpresa, algum problema? Antes que elas respondam, Augusta as cumprimenta e sai, fingindo que foi apenas buscar algumas roupas pra lavar, Violeta então diz, bom Rafael, antes de mais nada eu quero te perguntar uma coisa, eu preciso que me responda com toda a sinceridade desse mundo, com a mão no coração, tudo bem? Davi afirma que sim, e Violeta fala, eu sempre gostei de você, apoiava o seu relacionamento com a Isadora bem antes de vocês namorarem, quando você me revelou seus sentimentos pela minha filha, lembra? Davi diz que sim, ele fala também que gosta muito de Violeta, e agradece mais uma vez o apoio que ela deu lá atrás para ele e Isadora, Violeta então continua, não minta pra mim Rafael, eu não quero saber os seus motivos, eu só quero saber de uma coisa, responda com um sim ou não, é tudo o que eu preciso, o Toninho, o filho da Vedete, ele é seu filho? Você é realmente pai desse menino? Davi fica completamente paralisado, imaginando que caso diga não, elas podem questionar e ele acaba se metendo em um mato sem cachorro, mas mesmo assim ele opta por dizer a verdade, não dona Violeta, não sou o pai do Toninho, eu não posso explicar o motivo, antes que ele termine de falar, Heloisa o interrompe e fala, não diga mais nada Rafael, não precisa se explicar, com o tempo você vai dizer um motivo de ter aceitado isso, mas agora precisamos da sua ajuda, Davi se preocupa e pergunta no que, ele pergunta se é algo relacionado com Isadora e Violeta revela, Isadora está indo embora, minha filha embarca hoje em uma viagem rumo a França, você é o único que pode impedi-la, Davi fica sem palavras e Heloisa fala, Rafael, Isadora te ama e só o amor pode impedir ela de fazer essa loucura, mesmo sem saber como, Davi decide tentar impedir Isadora de embarcar no trem, Violeta e Heloisa passam o horário que vão levar Isadora até a estação e Davi fica pensando, vamos Davi, vamos, deve haver um jeito, você precisa pensar rápido, você só tem algumas horas, como é que eu vou fazer Isadora acreditar em mim sem que eu revele para ela minha identidade, como? É então que Davi se lembra de uma conversa que ouviu entre as vedetes, que Margot e Holanda afirmavam que o teatro de revista tinha que dar certo em campos dos Goitacazes, já que em São Paulo a polícia está atrás delas, ele imediatamente corre até Yara e pede que a secretária reúna todos os jornais com as notícias de São Paulo, ele folheia tudo rapidamente com a ajuda de Yara até encontrar o que procurava, vedetes censuradas procuradas pela polícia, bingo, achei, Davi corre imediatamente até as duas, joga o jornal na mesa e fala, nós vamos acabar com essa farsa e será hoje, Margot e Yolanda se assustam com o tom de Davi e perguntam se isso é uma ameaça, ele afirma que sim e Margot fala, querido, podemos denunciar você também, por roubar a identidade de outra pessoa, Davi por sua vez diz, vocês não tem como provar isso, até conseguirem fazer qualquer tipo de denúncia estarão no Chilingro, sem contar que sou o diretor da fábrica e tenho possibilidades de arrumar um bom advogado, agora vocês, que eu saiba, não tem um tostão furado, vocês acham mesmo que o Joaquim vai tirar vocês duas da cadeia, depois de ver que o plano dele foi arruinado, vocês decidem, eu não vou perder a Isadora, eu posso ir preso, assim como vocês, mas eu não vou perder o amor da minha vida, na estação de trem, Isadora abraça a mãe e a tia e as três choram, Heloísa e Violeta tentam de todas as formas convencerem Isadora de não embarcar, mas ela fala, o meu futuro não é aqui, me desculpem, Isadora vai em direção ao trem, enquanto Violeta e Heloísa choram, pouco depois, Rafael chega e encontra Violeta e Heloísa desconsoladas, Isadora, onde é que ela está, onde ela está, elas explicam que Isadora se foi e Davi vê de longe o trem começar a partir, sem nem pensar duas vezes, Davi corre e pula no trem, fazendo com que o maquinista pare imediatamente ao perceber o perigo, Isadora ao ver que é Davi, vai até ele e fala, Rafael, o que você está fazendo aqui, você é louco? Ele responde, eu sou louco por você, a beijando logo em seguida, Isadora sai do beijo e fala que ele tem um filho com outra, mas nesse momento, Yolanda aparece e revela, não, ele não tem, Isadora, o Rafael não é o pai do Toninho, o Joaquim me pagou para dizer isso. Não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela, pois ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível na novela Além da Ilusão, se inscreva no canal e só assim você não perde nada que eu trago exclusivamente só aqui para você com muito humor e leveza, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até amanhã.